Seria um prazer tão grande Conquistar o seu amor Beijar seu lindo rostinho E sentir o seu calor Porque te amo demais Meu lindo botão de flor Cheguei até me humilhar Como quem pede favor Mas você não quis ao menos Aliviar a minha dor Por muitas e muitas vezes Falei com você querida Mas você nunca manteve Uma conversa cumprida Eu trago dentro do peito Bastante mágoa escondida Por não ser correspondido Choro lágrimas sentidas Só você com seu encanto Pode alegrar minha vida Eu tenho dó de quem ama E sofre por querer bem Não pode viver alegre Sentindo falta de alguém A dor cruel do desprezo É a pior coisa que tem Quem ama sem ser amado Quem ama sem ser amado Padece como ninguém Se eu digo isso é porque Sou desprezado também A noite quando me deito Demoro a pegar no sono Começo a pensar em você Ainda mais me apaixono Não tenho mais esperança De um dia ser seu todo O sonho da minha vida Foi uma luz Tem um tono Que o vento levou embora E só restou o abandono No drama triste da vida Foi meu papel e depreto O seu coração ingrato Não quis me dar este afeto Meu sonho era ter você Comigo no mesmo teto Nada valeu neste mundo Eu ser um homem correto Não posso dizer que um dia Fui seu amor predileto Eu ser um homem correto